Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Iniciamos a nossa aula agora com a disciplina de língua portuguesa. E nós faremos as páginas 20 e 21 do nosso livro de atividades. Então, peguem lá e acompanhem comigo, que aqui nós vamos falar de dois assuntos. O primeiro nós vamos falar sobre as sílabas C e SI. Então, relembrando aí que as vogais, quando a letra C está acompanhada com as vogais E e I, ela tem o mesmo som da letra S. Então, só relembrando aí, vou repetir. As vogais E e I, quando estão acompanhadas aí, quando elas estão depois da letra C, elas têm o mesmo som da letra S, certo? Então, C e SI, nós temos aí as atividades para fazer. Começamos aí na página 20, no exercício número 11. Então, vamos lá. Então, primeiramente, nós temos três palavras. Príncipe, princesa e Mônica. Vocês vão pintar a palavra que a letra C representa o mesmo som. E na B, você vai escrever quais letras vêm depois da letra C, nas palavras que você pintou, certo? Na número 12, nós temos aí as palavras e está faltando sílabas. Então, vocês vão completar ou com a sílaba C ou com a sílaba SI, certo? Então, nós temos a palavra cenoura, cinema, cebola, doce, capacete, tecido, cereja, cidade e oficina. Beleza? E na 13, você vai escolher uma dessas palavras que eu acabei de falar e você vai formar frases. Então, vamos lá. Na letra, na sílaba C, escolhe uma palavra e forme uma frase com essa palavra. E mesma coisa, vocês farão com a sílaba SI, beleza? Na próxima página, página 21, nós vamos falar sobre título de notícia. Então, nós já conversamos sobre isso lá no nosso livro de atividade, né? Já até fizemos atividade sobre isso. E aí, nós temos duas notícias. Vocês vão ler com muita atenção essas duas notícias e depois vocês colocarão aí, darão um título para essa notícia, tá bom? Então, lê com atenção, vê o que a notícia está falando, está aí nos informando e escreva o título dessa notícia, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Assim, nós terminamos a nossa aula do dia de hoje de língua portuguesa. Um grande abraço a todos e até a próxima aula!